Então gente, o De Olho nos Histórios traz aqui o show do João Gomes em Maratuba, gente. Foi lotação, galera muito massa, teve os bastidores, o João Gomes se encontrou com uma cantora, não vou falar o nome. Galera tá super top, o De Olho nos Histórios especial, o João Gomes. Mas antes galera, se inscreva no canal, comenta, deixa aquele like, isso fortalece demais. Bora para os vídeos. Alegria, alegria, amare tudo para o Brasil. E aí, sim, levando o piva Pô, 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 pô Pé, pé, gado e bateu Segunda-feira, com certeza, eu vou procurar Prestar o meu cara, que vai estar encolgurado Na entrada, eu vou mexer E eu vou chamar, vá Mas eu vou procurar, já se torna a clima Da rua, mas eu sei lá Oh, eu não sei Pois a hora que o vaqueiro é quem te deixa lutar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esse é o Pará, esse é o Mariposa. Onde é que você fala, fala pra mim, você vai voar, que eu vou. Olha pra você que já é tarde, não tem a cidade, não há nos exercícios, não tem. É fora essa mensagem, isso é maldade, eu quero vingar com você. Eu vou ver, 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 eu vou ver. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver, rapaz, que desencontro foi esse. Agora vai pagar o Mariposa. Bom, eu queria ir, eu tô indo agora lá pra ganhar o Mariposa, se eu soubesse. Mas não, eu também passei de dormir. Bom, ninguém encontra, a gente vai tocar junto, que caralho é isso? Tem lá, a próxima grávida tem que ser mando o Henrique. E não é, cara, quando você vier aqui você tem que exigir. E não é, cara, quando você vier aqui você tem que ir, eu vou ver. É, cara, quando você vier aqui você tem que ir, eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver.